A Casa do Papai Noel está há mais de 34 anos no mercado, atendendo com qualidade e dedicação toda a região, onde você encontra a linha completa de móveis adultos e infantis, mesas de jantar, camas box, eletroeletrônicos e sofás. A Casa do Papai Noel também está em Aparecida do Rio Doce e Paranaguara. O objetivo da empresa é satisfazer todos os seus clientes.